Olá, eu sou Fabiana Costa, Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Estou aqui para convidar você a responder uma pesquisa que vai nos ajudar muito na melhoria dos nossos serviços. Queremos saber as suas expectativas, se você está satisfeito com a nossa atuação em sua localidade e de que forma podemos melhorar o nosso atendimento. Eu sou Isa Carpina, Promotora de Justiça e uma das responsáveis pelo planejamento estratégico do Ministério Público do Distrito Federal pelos próximos cinco anos. Veja como é fácil participar. Acesse o link que aparece na sua tela e responda o questionário. O resultado da pesquisa irá nos mostrar quais temas você considera mais importantes. Saúde, educação, segurança pública, patrimônio público, combate à corrupção, combate à violência doméstica, entre outros. Sua participação nos ajudará a proteger os seus direitos e também a promover a verdadeira justiça.